VAGA! BUDO! Olha só, tô pegando um aqui! Pega os vagabundo, vai! Eu vou ficar aqui embaixo... Pega, pega! Vem cá! Vem cá! Ih, caiu! Caiu! Ha ha ha! Peguei um... Vai, Jean! Tem um lá em cima, Jean! Tem? Ah, esse é... Tem! Emissão pra você, vai lá! Fica vigiando aí embaixo! Fica vigiando aí embaixo! Ela mandou a bola! Pega ele! Passei direto! Que? Esqueci reto? Sim! Eu esqueci de parar! Então vai! Olha lá o vagabundo! Opa! Tem pulo duplo! Hmm... Ou não! Tem? Tem não! Acho que largou! Leg duplo! Sim, leg duplo! O cara tá tirando onda lá, vai! Tirando onda, cara! Vai, Jean, vai! E agora? Vai tirar onda de quem? Vai tirar onda de quem? Pega aí, Cris! E aí, vai tirar onda de quem, cara? Aqui, ó! Esqueceu a bola, cara! Esqueceu a bolinha aqui, Cris! Fala aí pra ele voltar aqui, ó! A bola tá aqui, ó! Ei, tá faltando gente! Eu vou olhar naquele lugar seu secreto, Cris! Hmm... Peraí que tem alguém naquele lugar seu secreto! Olha lá embaixo do coisa, Cris! Já tá indo lá, né? Sim, já tá indo lá! Ele deve tá indo pegar o cara! Não? Não! Foi lá olhar e não achou ninguém! Será? Vamo ver! Ou? Ou deu... Eu não quis pegar alguém, né? Não quis pegar! Melhor prevenir, Cris! Tô indo lá... Tô indo lá pra trás do prédio lá! Vamo ver se tem alguém! Beleza, eu vou... Onde tá indo? Deixa eu ver! Eu tô indo atrás do prédio também, só que pela outra ponta! Se tiver alguém, não tem como correr, não! Ah, não! Eu tô indo no outro prédio! Ah! Eu tô indo naquele que tem o pallet lá, sabe? Eu tô indo no caminhão! Ah, saquei! Ai! Opa! Cadê? Fez um barulho estranho, Cris! Eu acho que tem alguém aqui! É? Sim! Eu não sei se foi eu! Acho que foi tu aí que derrubou! Dois! Ah, tem ninguém aqui, não! Não tô vendo nem aqui, não! Foi aqui o bebê, as Cris, não tem ninguém! Caraca! Eu tô vendo nada! Ninguém! Ninguém! Cadê esse vagabundo? Ah, deve estar na água, não é possível! Sim! Tá embaixo da água lá! Você já foi lá na sala de branco? Não! Eu vou ir lá então! Vou mergulhar aqui! Vamo ver! Vamo ver! Tem uma sala aqui que ela é toda preta! Toda escurona! Vamo ver se tem algum vagabundo aqui dentro! Não é branca? Ó! Tem luz aqui! Sim, tem a branca! Como é preta essa sala? Tem a branca? Tem a branca também? Sim, mas a preta agora tem luz! Não sei porquê! Antes ela era escurona! Não dá pra enxergar nada nela! Eu tô indo lá na branca! Vou ver na branca! Opa! Ó! Um foi pego! Falta um! A branca tá tão branca que não dá pra enxergar nada! É! Não tem ninguém! Ó! Que isso? Tem um cara aqui! Ó! Tem um lugar pra descer aqui! Cadê? Cadê? Onde? Que é novo? É! Mais ou menos! Lá na sala esquerda! O cara ganhou! O cara ganhou! Como? Aonde? Não! Follow me! Ele sabe... Ele sabe de algum lugar que a gente não sabe, Cris! Cadê onde você foi? Eu tô indo lá pro prédio! Ah, sim! Vou lá pro caminhão, quero nem saber! Ó o Cris aqui também na minha frente! Que à toa! É isso que a gente tem de costas! Olha, tirando onda! Uh-oh! Oh! Corra pela sua vida, Cris! Corra pela sua vida, Cris! Vai, Cris! Vamos subir lá! Olha, dá pra jogar em terceira pessoa isso aqui! Como? Acabou de... Acabou de falar o comando aí! Não... Nem prestei atenção! Eu também não! Vai, sobe aí! Vamos subir e vamos... Eu quero descobrir... Não! Ai! Você me derrubou! Eu te derrubei? Você tá encostando em mim então! Não encosta não! Ah! Eu não consigo, velho! Por quê? Vamos colocar... Você bugou? Não! Deixa eu ver... Eu consegui, Cris! Uou! Sacanagem! Ah! Consegui! Vem cá, caixa! Não dá pra pegar a caixa! Dá pra ficar aqui no canto assim, ó! Vou fazer uns negócios aqui estranhos, Cris! Vem cá, caixinha! Ai! Ai, nossa! Ah! A caixa caiu! Eu caí junto, Cris! Não deu certo! Ihhhh! Vem cá, caixa! Vem cá, caixa! Fica olhando, Cris! Fica olhando! Me vigia! Me vigia! Corre! Corre! Não, sério! Caiu a caixa de novo! A caixa! A caixa tá tudo caindo, Cris! Vem cá, caixa! Caixa! Fica assim! Não tá vendo ninguém não, né, Cris? Por enquanto, não! Vai, por favor! Derrubou? Não sei! Caiu, caiu! Nice! Pronto, agora eu vou ficar aqui preso! Fica aqui encostado na parede aqui, já! Fica... Não fica aparecendo, não! Fica de longe! Pra gente garantir a vitória! Onde estão os ciclos lá do outro lado, Cris? Fica abaixado! Fica abaixado! Fica abaixado! Ah, não dá pra ver abaixado, né? Não! Meu céu! Fica abaixado levantando! Assim, só de cantinho, assim, ó! Fica aquele cantinho aqui, ó! Fica aquele rabo de olho aqui, ó! Sim! Desse jeito será que tá bom? Vai lá, vai lá! Eu vou ficar aqui sim, Cris! Isso sim, véi! Onde você tá? Eu tô até de você aqui, ó! Sim, né? Essa é da cor do vidro, Cris! Não dá pra enxergar, não! A cor do vidro? Como assim? É azul da cor do vidro! O vidro também é azul, quase! Ah, meu zóio! Sim! Cris, o zóio é muito louco! Olha, Cris! Tem empurrando aqui! Como, Cris? Como você tá empurrando? Hã... Cris! Eu tô te empurrando? Sim! É o poder do zóio! Ah, e qual que é o comando de olhar em terceira pessoa? Olha lá! Não sei! Apareceu aí na tela! Vamos ver! Apareceu aí no chat! Ah, deixa eu ver! É... Deixa eu ver no chat aqui! Não! Follow me! Ah, apareceu! Não foi no chat! Foi no... No console do admin, sabe? Ah, sim! Apareceu no meio da tela! Dá pra jogar em terceira pessoa! Vamos apertar as técnicas então, Cris! Não! Tem que digitar um comando! Ah, é? Acho que toda partida talvez apareça! Fica de olho! Hum... Mas eu quero saber! Tem como voltar, Cris? Será que é ruim? É... É verdade! Se não for bom, deve ter algum on-off! Eu acho que a gente ganhou aqui! Sim, a gente ganhou aqui! Eu sei que ele não tá conseguindo pegar em... Vai! Capundo! Que susto! Que susto! Nossa! O eco que deu, cê viu? Ó, seu olho parou de ficar... Ah, ficou louco! Olha aí! Você me empurra, Cris! Eu tô andando pro lado sozinho! Olha lá! Como você tá fazendo isso? Como você tá fazendo isso? Mentira! Como você tá fazendo isso, Cris? Ó! Up third person 1! Ah, não! Tem que digitar isso no console! Não! Vou digitar isso não, Cris! Muito complicado! Você vai digitar isso? Eu vou digitar... Ih! Quero vir pra cá! Eu vou ir pro outro lado agora, Cris! Eu vou lá pra sala secreta da boneca! Ah, é? Sim! Ah, eu vou lá... Ah, não! Lá eu não vou não! Cell Seeker, né, Cris? Ah, não! Confirmei! Eu não vou não, porque ali é... Ele é complicado! Eu vou ficar ali na minha varandia, a mel de loja! Varandia garantida! Eu... Então eu acho que vou lá também não, Cris! Quase sempre! Ih! Agora já não dá mais tempo, não! Já tô em outro lugar! Cris! Olha o ciclo ainda aí pro seu rumo! Tá zoando! Sério! Olha aí pro rumo da água! Ah! Sacanagem, velho! Cris vai ser pico! Ai! Durei tempo de digitar no console! Calma aí! Deixa eu digitar aqui no console! Você conseguiu subir? Up! Ah! Já tá aqui! É só digitar up! Transperson 1! Lá na F1! Lá na F1! Lá na F1! Olha velho! Como é que é? Up! Ó! Pronto! Ele também! Como é que... Pronto! Ó! Sim! Voltou em terceira pessoa, Cris! Aí dois volta! Ó, dois que volta? É! O zero! O zero também volta! O zero também volta? Sim! Pronto! Cris! É o cara aqui! Ferrou! É! O Cris vai ser pego! Ele vai começar a espalhar a praga vermelha! Porque o Cris morre desse paranóide! Ele vai espalhar a praga vermelha! Ai meu Deus! Sai daqui, cara! Ah! Cris foi pego! Ah não! O cara vai embora! Vai embora! Vai embora! Pelo amor de Deus! Olha aqui! E acabou! Vai me pegar! Ferrou! É! O Cris foi pego! É! Jean? Você não sabe onde que eu to? Oi Jean! Oi o que? Oi Jean! Oi nada! Oi Jean! Oi nada! Que que é isso, Cris? O que? Olha! Tem um carro ali! Me larga aqui! Me larga! Me larga! Ali Jean! Tem um cara brincando no barquinho! Sim! Onde você acha que vai, cara? Vou brincar com ele! Ah, ele ta correndo! Sim! Eu vou pegar ele pela outra entrada, Cris! Vai seguindo ele! Sigue ele! Segue ele! Então tá! Tem só uma entrada... Nesse treco! Oh! Eu vou pegar ele! Cadê? Vou ficar esperando ele aqui na portinha! É que eu sumiu! Ah! Ou foi pego ou sumiu! Eu to esperando ele aqui na portinha! Onde? Ele já foi pego! Já tinha gente lá dentro e pegou ele! Sério? Sim! Sim! Ah! Ou tem outra entrada secreta aqui? Não não! Não sei! Deixa eu ver! É! Acho que não tem entrada secreta não! É! Então... O cara foi pego mesmo, Cris! Sim! Acho que o cara foi pego, hein! Sim! Eu já saí aqui aonde que você entrou! Não ta... Não ta aqui dentro não! Cadê, cara? Tem mais... Não tinha mais ninguém contigo lá na salinha lá? Não! Ah! Se tinha eu não vi! Nossa! Tô cego! Vai! Vamos ver! Tem um cara tentando subir aqui na... Tem gente aí? Não! Tem gente aí! Aonde? Dentro do... Da caixa do lixo! Hummm... Mas já pegou! Pegaram? Sim! Ai! Falta só um! Falta um cara! Cadê, Jean? Ganhou ainda! Como que mentira? Olha onde que ele tava! Onde? Ele tava atrás da onde que nasce, Cris! Do lado do prédio! Não! Como? Aaaaaaah! Corre, Cris! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Você escutou, Cris? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Que que tá acontecendo, Cris? Cris falou, oh, não! Oh, não! Quem será que é o Seeker, né, Cris? Oh, não! Oh, não! Você viu, né, vagabundo? Como assim? Come in! O cara vai tentar esconder ela de novo, Cris! Quer apostar quanto? Que cara? Aquele que ganhou! Opa! Tem um aqui! Foi pego! Hahaha! Agora o outro! Você acha que vai dar certo, cara? Você acha que vai dar certo? Não, Jean! Sai daqui! É você, Cris? Sim! Eu fui pular na vanda e errei! Oh, Cris! Olha que vagabundo! Eu passei... Ah! Como, Cris? Eu passei dentro de você e não te peguei! Não! Nada desse negócio de passar dentro! Hahaha! Hahaha! Ah! Santequilha! Ah! Santequilha! Santequilha! Pô, como você não é mais sprint que eu? Só pode! Sim! Ah, não é possível! Ah, Jean! Vai procurar outro! Vai! Esquece eu, vai! Por favor! Ah! Tá bom! Deixa meu amigo! Hahaha! Olha aqui! Olha aqui, Cris! Ele é bomzinho! Vem me ajudar! Não! Não é de espalhar a praga, Cris! Não! Não é de espalhar a praga! Vai! Vai sprint! Olha lá! Olha lá! Tá vendo onde tem um ca... Vamos lá! Pegar ele então, Cris! Hahaha! Ele escondeu! Olha lá! Ó! Eu tô querendo fugir! Então, cara! Ó! Ó! Acho que vai ir pra onde? Ó! Eu falo não! Eu desisto! Eu desisto! Hahaha! Eu vou olhar dentro da água! Dentro da água sempre tem alguém! Ah! Onde tem outro cara? Aonde? Hahaha! Aonde? 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 Aí dentro? Pegaram ele? Descaixa! Ah! Eu fiz isso uma vez! E você ganhou? Não! Hahaha! Hahaha! Esse cara não deu certo não! Mas foi um maior trabalho pra fazer, Cris! Eu fiquei meio escondido! Mas chegou um cara lá, tirou a caixa e eu tava lá de cabeça de fora! Caraca! Deu muito certo não! Com certeza tem alguém dentro da água, Cris! D'água? Sim! Ou pode ser naquela salinha secreta lá, hein! Sim! Vai lá olhar na salinha secreta que eu tô olhando dentro da água! Tô indo lá! Ahn... Ahn... Caramba! É dentro da água! Eu pular na varanda! Eu sempre consigo pular naquela varanda! É porque tu era o C que eu não consegui pular! É! Pressão né, Cris! Aí pronto! Ferrou! Aí é onde você tava indo, Cris! Era onde que o cara ganhou na última partida! Falei, ah! Com certeza vai escondê-la de novo! Cheguei lá, tava lá! Mas era você! Sim! É! Dentro da água não tem ninguém não! É! Se não tá dentro da água deve tá lá naquela lata de lixo atrás do prédio, Cris! Não achei! Não tem ninguém aqui dentro não! Vou lá na lata de lixo então! Beleza! Eu vou olhar aqui dentro do prédio onde que nasce! Uai! Cadê o cara, véi? Cadê esse vagabundo? Ai meu deus! Muito engraçado, vai! Tá bom, Cris! Vou pegar o senão! Você olha pra trás! Sim! O cara tá aqui em lata de lixo! Tá! Vagabundo! Ela ganhou! Nos últimos segundos! Seguindo! Faga! Já dois ainda aqui no mesmo lugar na lata de lixo!